Rapaziada, essa Tati aqui, ela tá num momento iluminada, ela tá maravilhosa, tá? Ela tá, tipo assim, realmente muito boa, pelo menos eu venho tendo sorte com ela, vamos ver se hoje vai continuar. Já deixa o like e olha só, Vlahovic, Lewandowski e o Griezmann Tots. Cara, o Lewandowski é 97, né? Isso mexe comigo, ele tem 99 de finalização, então vou pegar o Leva aqui, vai. E gente, não se esqueça, hein? O IFC tá chegando, falta muito pouquinho, eu vou fazer sorteio lá no meu Instagram, arroba lucasdscordeiro, vai seguindo lá, tem na descrição aqui o link pra você ir pra lá. Ó, Figo, Puskas, Eusebio e Lewandowski, tudo acima de 90. Aí aqui tem que dar aquela equilibrada pra baixo, né? Tem que mandar lá pra baixo, Jetson Fernandes. Mas confia que essa tática tá boa, tá? Tem que confiar, mas confia mesmo, vocês não tão confiando, gente, confia. Tô falando, a zaga vai ser boa. Ó, não tão confiando. Vamos, Doniê, pelo amor de Deus. Mais um zagueiro agora, agora vai vir um cara bom, agora confia, agora vai vir. Aí, Koeman, 92. Tem melhores? Tem, mas ele é bom. E na esquerda, opa, Davis, 95. Esse faz uma fumaça ali pelo lado esquerdo, ele é rápido demais, que cartinha. Boa. E na direita a gente deu azar de novo. Eu não vou pegar o Carvajal, porque a futz dele tá aparecendo direto, eu vou pegar o Masraoi. Vamos fechar com quem num gol. Hum, vamos botar esse cara aqui, ele vai pegar tudo, Cabreira. É o seguinte, esperava até um time titular melhor, mas a gente tem que conseguir um zagueiro, um lateral direito e dois meio-campos centrais, pelo menos. É bastante cartinha pra gente mudar, mas vai que a gente tem sorte. Primeiro foi o Kobel. Agora a gente já pode sonhar com o Diego Carlos. Coisa linda. Futs, ele é brabo, já testei ele. Tá, rapaziada, confia que o homem é bom. E aí já sai esse cara aqui, ó. A gente já tem uma melhora muito boa. Agora um lateral direito de respeito. É, a Mavi, é, mais ou menos. Tudo bem, deixa ele aqui por enquanto, até no banco, por conta do entrosamento. Tem que focar no meio-campo central. Não tá vindo muito futz, né? Apareceu um, que foi o Diego Carlos. Aqui a gente já tem o meio-campo central melhor. Mas eu precisava de um futz nervosão ali, hein? João Mário aqui, velho. Ele faz a meio-campo central? Faz. Então vamos deixar ele aqui encostadinho. Opa, opa. Cantona e Owen. Cara, acho que eu vou de Cantona, hein? Ou de Owen. Owen é rapidão, né? Tem cinco de fintas. Vou pegar o Owen hoje. Geralmente, Cantona aparece mais. Pelo menos pra mim. Lohriss de meio-campo central. Pronto. Acabamos com o problema do nosso meio-campo central. Caramba, 96, Lohriss. E essa carta é muito boa. Lembra quando lançou, mano? Nossa, fiquei louca pra conseguir ela. Ele é muito bom. Uh, Martízo 98. Essa aqui dispensa comentários. Eu já tirei ela essa semana. Já mostrei pra vocês. É uma carta, tipo, espetacular, mano. O que a EA fez com essa carta que não tá escrito, tá? Ele simplesmente pegou e adicionou tudo que tinha de melhor nela. Tem muita característica. Os atributos são absurdos. E aí, quem perde a vaga vai ser o Lorente, tá? Vamos confiar que vai vir ainda a gente melhor. Tem mais um meio-campo central aqui pra gente, que é o Enzo Fernandes. Deixa ele aqui. Vai, precisava de um lateral direito. Até apareceu ali, mas eu peguei o Martízo. No momento que apareceu o Martízo. Vamos fechar com o Jota. Tudo bem que a gente tem aquele outro que tá no banco. Benzema, 93, não. Deixa o N com o cu. Vai que me aparece agora o 99, tá ligado? Tá, vamos de 81 aqui. É uma pena que Diego e Carlos nem o Loris estão ganhando aqui em entrosamento. Mas o time tá bom. Ó, e o Potter ainda nos ajudou. Vai dar um entrosamento pra cada. A gente vai pra 23 de entrosamento. No final das contas, o time ficou muito bom. E a gente tem o Marquísio, que eu quero testar ali junto com o Loris. E aquele Davis, que sempre aparece aqui. Muito bom. Ali do Lewandowski, Puskas e Eusebio. Enfim, o time tá muito legal. Caramba, não consegui esse Lúcio 98. O cara tá com o Lúcio e o Córdoba ainda, mano. E o Alisson. Time bom. O Amave vai ser titular no lugar do Mazda Raoui. Não tem jeito, né? Vai entrar agora no começo da partida. Vamos lá, hein? Lewandowski, 97 no ataque. Mas esse cara aqui que é brabo da nossa lateral, gente. É o Davis, hein? A gente quase sai com bola e tudo ali. Calma aí, Davis. Segura aí, velho. Boa bola. Robert Lewandowski. Vem, vem. Toma a bola. Cuidado, a zaga tá meio estranha. Tem espaço, dá pra partir. Que beleza. Eu falei, a zaga tá meio estranha. O Diego Carlos meio que parou. Não sei se vocês viram. 1 a 0. 3 minutos de jogo. Vambora, vambora. Olha o Puskas. Já tocou bem. Lewandowski bateu mal. De novo, bola nas costas. Defesa, tomando bola nas costas o tempo todo. O Lewandowski... Ah, é o Lúcio, 98, né? O Lewandowski tampou, hein? Boa jogada. Eusébio do céu. Que tapinha lindo, mano. Tudo igual. Tudo igual. E a jogada não rende. Aqui, ó. Vai correr aqui. Vai, domina rápido. Outro lado. Faz o gol. Tá impedido. Que pena, mano. Eusébio botou pra dançar ali, hein? Boa jogada, Eusébio. Carregando. Boa jogada do time. Toca bola. Toca bola. Aqui no meio, ó. Lewandowski. Vai deixar o artilheiro com 99 de finalização. Na cara do gol. Esquece. 2x1. Escanteio. Tira daí. Cadê? Cadê? Cadê o rebote? Tem ninguém, mano. Boa. Eusébio no meio. Boa jogada. Nossa. O que foi isso, família? Deixamos o cara tontinho. A zaga ficou perdidinha. Mais um Lewandowski. Deu Piero. Deu Piero ganhando a velocidade. Tira daí. Quase, quase, quase. Bora, Davis. Já tem o Eusébio. Eusébio com ela. Deu uma perdida ali no zagueiro. Nossa, o zagueiro saiu catando ali, mano. Achou nada. Ó, o fio parou de jogar. Fifa do céu. Agora a gente vai tomar. Ai, demorou demais. Sorte nossa. Nossa. Perdi a bola. Brinquei de novo. Agora tomei. Agora tomei. Brinquei demais, né? Brinquei demais. Três a dois. Vai passar aqui, ó. Aqui atrás. Vai, Loris. Befezaz. Escanteio. Tem o Lewandowski, né? Mas foi lá atrás. O cara ajeitou a bola pra mim. Eu ajeitei a bola pra ele. Parabéns, Lucas. Isso. Dribuou bonito. Golaço. É, tem que voltar a jogar, né? Porque depois que a gente fez o terceiro, tava três a um. O time parou. Tem que ficar ligado. Pode virar. Figo. Dribuou todo mundo. Ai. Não. O que foi isso, mano? O gol mais perdido. Que isso. Boa jogada. Boa bola. Agora sim. Agora sim. Quatro a três. Depois de um gol perdidaço. O Lewandowski faz mais um. E olha ele. Esse Lewandowski não tem sete broca, viu? O artilheiro, mano. Davis. Olha a velocidade do homem, mano. Ah, pênalti. Chegou atrasado. Chegou atrasado. Mano, olha o Marquise. É tudo 99 pra cobrar pênalti de falta. Se liga. Ali, ó. Marquise, 99, mano. Vamos ver se eu faço. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O que eu tenho perdido de pênalti ultimamente não tá escrito. É tudo bem. Mola voltou pra gente. Pênalti. Olha seu juiz. Estranho esse carrinho aí. E o Zébio. Fez a finta. Vai, Eusébio. Bola voltou pra gente. Buscas. Ai, perdi o gol. Mas tô brincando demais. Tem que fechar. É tua Davis. Boa. Ai, ai, ai. Figo perdeu. Pô, bola. Louris. Ó, Louris. De esquerda. Defesaça. É tua, cara. Boa. Bora. Lewandowski. Ó, Lewandowski. Ele é embaçadíssimo na cara do gol, mano. 5x3. Tira daí. Quase um gol. Mano. Surpresa ali. O cara apareceu muito bem. O de Gullet. Nossa, o Gulletão tá jogando muito, mano. O Gulletão do time dele tá meio carregando o time nas costas, tá? Nossa, o que que foi isso? Mais uma chegada. Olha, deu o Piero. Golaço. Nossa, marquei mal também. 5x4. Botei o cara no jogo de novo, né? Tô que nem uma mãe hoje, né? Tô bonzinho demais. Vamos tentar fazer mais um gozinho, então, pra... Não ter nenhum problema. O Eusébio. Vai. Pronto. Pra acabar. 6x4. Que golaço, hein? O Marquise tinha que deixar o dele. É, final de jogo. Um placar bem elástico, mas a gente poderia ter ganhado de uma forma mais tranquila, né? Eu brinquei demais nesse jogo. E o Puskas deu 3 assistências. O Eusébio, 2 assistências e 1 gol. E o Lewandowski, 97, brilhou com 4 gols e 1 assistência, manos. Que maço que a gente montou. Foi da hora demais. Mano, aquele Marquise ali é muito monstro. Não tem jeito. Tamo junto e até mais.